Música Bom, e hoje a nossa equipe veio até o 8º Batalhão para participar mais uma vez da Corrida Solidária. Esse ano são 54 anos do 8º Batalhão e claro que nós não poderíamos deixar de participar. Os melhores momentos de hoje você vai conferir agora. E para quem fala que eu não corri, assista até o final da matéria. Música Uma manhã espetacular de domingo, onde a gente une o esporte, saúde, a comemoração do batalhão e a solidariedade com a doação do leite. Mais de quase 800 participantes, arrecadamos aí bastante litros de leite para realmente reforçar a campanha, está sendo um sucesso. Tivemos na ocasião o ACP, que também contribuiu no jogo com o Maringá. E tanto a campanha está sendo um sucesso, como também estamos levando aí o congraçamento da sociedade com a polícia militar. Hora da bagada! Hora da bagada! Hora da bagada! Esse é o lema que há de ser! Esse é o lema que há de ser! Quando o frio for intenso! Quando o frio for intenso! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Posição e sentido quando a rota passar! Posição e sentido quando a rota passar! Já percorrendo um grande percurso aqui da corrida. Estamos aí, estamos firmes, mas não está fácil não. Estamos aqui com o pelotão da rota. Vamos lá! Vamos terminar essa corrida aqui. Bora! Estou aqui com a Rafa, que foi a campeã, representando a mulherada aqui. Rafa, como é que é para você correr nessa corrida solidária, ajudando, participando e levando o pódio? Com certeza! É muito importante para mim saber que de certa forma a gente está ajudando, arrecadando leite e tudo. isso me deixa muito feliz. E a honra de poder ter a minha primeira corrida de rua, isso me deixou muito motivada, muito feliz, vendo as pessoas. É um incentivo, é uma resistência para a gente e a capacidade de deixar para o pessoal que todo mundo é capaz e todo mundo pode. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma